Todos nós ouvimos em muitas instâncias da nossa vida, em muitos momentos, calma que o tempo cura. Não, deixa passar o tempo, o tempo resolve. E para quem sofreu experiências traumáticas que se tornaram traumatizantes, o tempo muitas vezes pode piorar as coisas. Pode ser um reforçador, né? Porque de alguma maneira a pessoa atrai para a vida dela as situações que retraumatizam, né? Pode porque um sistema traumatizado, um corpo, mente e espírito traumatizado, porque a gente vai pensar nessas múltiplas dimensões, né? Do corpo, da mente e do espírito, que na verdade são manifestações distintas de um mesmo fenômeno. Quando em traumatização, você vai ter um organismo mais vulnerável. Tem uns estudos muito interessantes de trauma transgeracional que vamos ajudar a entender isso. Inclusive bebês, filhas de pais com diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático, vê-se que há uma vulnerabilidade maior à traumatização. Alguns bebês, inclusive, nascem com índices baixos de cortisol, que é muito comum em TEPT. A gente pensaria no contrário, mas no TEPT o cortisol está mais baixo que o saudável. Então isso vai fazendo com que a não resolução do trauma vá fixando mais dor. Eu vou perdendo recursos para lidar com os desafios que a vida me apresenta. Eu vou perdendo recursos para lidar com os desafios que a vida me apresenta.